O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rosildo Bonfim e o curso é sobre Direito Processual Civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, eu sou o professor Rosildo Bonfim, sou professor, advogado, especialista na área de Direito Processual Civil. O Saber Direito de hoje, nós vamos dar sequência ao curso Processo Cautelar. Estamos na quinta e última aula, onde vamos ainda discutir revelia, já que dividimos a revelia em duas aulas. Vamos verificar o que comentamos no decorrer do curso de Processo Cautelar. Na primeira aula, discutimos as classificações das ações cautelares, as competências das ações cautelares no juízo de primeiro grau e no juízo de segundo grau. Discutimos na segunda aula a autonomia do processo cautelar, o poder geral de cautela e ainda as concessões de cautela ex-oficio. Já na terceira aula, discutimos o mérito do processo cautelar, efeitos das citações no processo cautelar e resposta do réu nas ações cautelares. Na quarta aula, discutimos revelia, diferenciamos revelia de contumácia, discutimos os campos de incidência da revelia e a revelia em diversos tipos de ação. Deixamos reservado para a quinta e última aula deste curso, a revelia e os direitos indisponíveis, a revelia no caso onde há necessidade de produção de prova técnica e a revelia e aditamento do pedido. Na verdade, estes, então, são os pontos da nossa última aula do curso de processo cautelar. Ok, senhores? Então, vamos discutir a questão da revelia no caso onde há necessidade de produção de prova técnica. Veja bem, na aula anterior, eu disse aos senhores que, para que ocorra a revelia, a revelia incide sobre as questões fáticas, não incide sobre as questões jurídicas. E o juiz pode, de ofício à luz do artigo 130 do Código de Processo Civil, mesmo mediante a revelia, determinar a produção de algumas provas. Dizem os senhores que o juiz faz isso com base no artigo 130 do Código de Processo Civil, já que é o juiz o destinatário da prova. Mas eu questiono aos senhores, e a revelia quando há necessidade, naquele processo, não obstante a revelia, de produção de matéria para se apurar fatos técnicos? Se aplica ou não a revelia? Isso deve estar me questionando do outro lado da tela. Que situações são essas? Vamos passear pelos processos, vamos pegar um exemplo do processo do trabalho e depois vamos de novo ao processo civil. Imagina uma reclamação trabalhista. O que está pedindo o reclamante? O reclamante está pedindo auxílio, insalubridade. Eu pergunto aos senhores, com prova oral pode-se provar insalubridade? Eu posso chegar lá na frente do juiz com o testemunha, excelência, o lugar é insalubre? Sim, eu sei. Não tenha dúvida que o juiz ia falar para mim, o senhor tem formação técnica, professor? Para saber se o lugar é insalubre? Não, doutor. O senhor não tem, ali precisa de produção de uma prova pericial. Logo, eu não vou presumir verdadeiro. O que se faz, o que se prova através de prova oral são fatos comuns que qualquer um da população pode informar o juiz. Mas questões técnicas, não se produz prova oral para essas questões técnicas. E é por isso, por exemplo, que o artigo 195 da CLT diz lá que mesmo mediante revelia, o juiz terá que nomear perito para alferir se aquele local onde trabalha o reclamante é ou não insalubre, ok? Mas professor, e um exemplo na Seara Processual Civil? Lembra os senhores da ação de renovação de aluguel, ação renovatória de aluguel? Essa ação estava normatizada pela lei 8.245 de 91, onde o cidadão, ajuíza ação, porque não obstante as correções do aluguel anual, não atende mais a valoração do mercado daquele aluguel. Ajuízo ação renovatória de aluguel. A lei diz expressamente que nesse caso de ações, o juiz tem que nomear um perito para avaliar o valor de mercado daquele imóvel. Por quê? Saber o valor de mercado do imóvel locado não depende de prova oral. Há necessidade de prova técnica. Logo, me parece que não se pode presumir, porque não se contestou, que o valor de mercado de locação de imóvel, por exemplo, no centro da cidade do Rio de Janeiro, custe R$ 3 mil. A necessidade da prova técnica. Não se pode ali presumir que é verdadeiros fatos articulados na inicial. Mas você ainda pode estar me questionando, professor, ainda tenho dúvidas sobre esse tema. Vou lhe dar uma situação real que eu dou aos meus alunos no Rio de Janeiro. Sempre dou o seguinte exemplo quando chego nesta aula. Falo, imagine que eu estou dando aula aqui e um aluno acha que eu adotei uma conduta ofensiva, levanta e me agride. Ele diz, fere algumas pancadas no meu pescoço. Eu vou, provavelmente, ajuizar numa ação de responsabilidade civil contra este aluno. Vou pedir ao juiz os danos morais, fere os direitos à dignidade, apanhar a minha idade na frente de diversos alunos. Mas também vou pedir ao juiz que o cidadão me indenize, além dos danos emergentes, os lucros cessantes, ou seja, o que eu deixei de ganhar, porque ele agrediu as minhas cordas vocais e eu vou ficar muito tempo sem dar aula. O aluno é rebel, não contesta. Vamos verificar o que se presume ser verdadeiro, o que não se presume nesse caso. O que vai presumir verdadeiro? Que no dia tal, eu estava dando aula, o aluno se dirigiu e me agrediu fisicamente. Mas daí, amigos, a dizer que esta agressão agrediu as minhas cordas vocais e me tornou incapaz para o trabalho durante seis meses, isto é questão técnica. Só um médico especializado que vai verificar se realmente houve ou não a questão do lucro cessante. Se realmente aquela agressão agrediu as minhas cordas vocais. Ou se eu estou de má fé, eu já tinha problema nas cordas vocais. E estou apenas aproveitando para ganhar dinheiro com ato ilícito. Pergunto eu, com prova oral, alguém pode prestar depoimento e falar é verdade, excelência, o professor, autor, ele está, na verdade, com as cordas vocais debilitado em decorrência das agressões. Não há possibilidade, senhor. Só prova técnica. Logo ali, mesmo mediante revelia, não se pode presumir verdadeiro. Só poderia presumir se houvesse um texto de lei, ou seja, a presunção legal dizendo que naquele caso deve-se presumir verdadeiro. Ok, senhores? Então, veja, quando há rebelia em caso que há necessidade de provar fatos, que só com técnica, e quando eu falo técnica, não falo a nossa, né? Falo, são conhecimentos técnicos, científicos, não se pode presumir. Mas o senhor vai me perguntar, meus queridos alunos, o professor, de onde o senhor tirou essa construção? Não do CPC, mas do Código Civil. Eu não sei se os senhores perceberam, se tiveram esse detalhe, provas se estudam no direito material e no direito processual. Artigo 227 do Código de Processo Civil e artigo 228 tem um texto próximo ao artigo 407 do Código de Processo Civil. Diz que a prova é híbrida, porque ela se discute nos dois ramos de direito. E no artigo 230, 231 e 232 do Código de Processo Civil, desculpa, do Código Civil, chega-se esta conclusão aqui exposada para os senhores. Vamos verificar a dicção de cada um desses dispositivos, interpretando juridicamente. O artigo 230 do Código Civil diz, as presunções que não as legais não se admitem nos casos em que a lei exclui a prova testemunhal. Repito, as presunções que não as legais, ou seja, aquelas presunções na lei, que a lei diz, se presume, não se admitem em casos que se exclui a prova testemunhal. Pergunto eu, senhores, quando que se exclui a prova testemunhal? Provavelmente, quando o fato a ser provado depende de matéria de conhecimentos técnicos e científicos. Por isso que, à luz do artigo 420 do CPC, o juiz nomeia um perito para auxiliá-lo a chegar à verdade daquele fato. Logo, quando há rebelia e há necessidade de provar fatos através de conhecimento técnico-científico, óbvio que não há possibilidade de prova testemunhal, logo se exclui a veracidade dos fatos extraídos da rebelia. Qual é o problema? O problema é que, muitas vezes, o legislador normatiza essas situações, como fez no artigo 195 da CLT, ao dizer insalubridade somente mediante prova pericial, como fez na lei 8.245, de 91, para provar o valor do aluguel na ação renovatória só com laudo pericial, que vulgarmente a gente chama na prática forense de laudinho, porque ele é tão rápido de ser feito. Mas, e naquela área em que acontece a mesma coisa, mas não for a legislação? Aí começam algumas divergências doutrinárias e jurisprudenciais, porque, infelizmente, ainda somos positivistas. Os advogados brasileiros, os operadores do direito no Brasil, quando eles vão ajuizar ou fazer alguma defesa, eles procuram primeiramente a lei e, muitas vezes, ficam só na lei. O equívoco é que nós não somos 100% positivistas. Por quê? Quando ajuizamos a ação, falamos na lei. Mas, quando estamos em recurso na esfera especial extraordinária, o que a gente apresenta? Divergência jurisprudencial. Você não interpõe recurso especial? Artigo 105, inciso 3, alíneas A, B e C, recurso extraordinário. Artigo 102, inciso 3, alíneas A, B, C e D da Constituição Federal. Você muitas vezes não diz, excelência, essa mesma norma, o Tribunal de Justiça de São Paulo interpretou de uma forma, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de outra. Não é em lei. Você está mostrando divergência. Você está dizendo para o juiz qual é a melhor norma jurídica para se extrair da interpretação desse dispositivo legal. Ou seja, quando não é normatizado, mesmo sendo questão técnica, acaba ocorrendo divergência entre os tribunais. Para quem é positivista, vai dizer, não pode se presumir verdadeiro, porque a lei não diz que dali tem que se produzir prova técnica. Para quem interpreta a norma jurídica extraída da lei, diz que não. Então, todo fato que se exclui a prova testemunhal, porque há necessidade de conhecimento técnico específico, mesmo que ocorra a revelia, não se pode extrair presunção de veracidade. Nossos professores, às vezes, ficam muito felizes quando verificamos esses casos acontecendo no caso concreto. A certa feita, um aluno me procurou, dava essa aula e falou, professor, o magistrado, num processo em que eu atuo, fez exatamente isso. Me trouxe a sentença, onde o juiz decidia que, não obstante a revelia, não poderia aplicar os efeitos da revelia, porque, para se provar o fato, havia necessidade de uma prova técnica. Qual era a situação? Uma situação simples no nosso dia a dia. A cidadã foi demitida, estava grávida. Por causa da estabilidade, está lá no artigo 10 da DCT, Atos de Disposições Condicionais Transitórias. A reclamada discutia se poderia se presumir ou não verdadeiro. E o juiz disse, não, tem que ter um laudo, tem que ter algum documento técnico, que eu não posso presumir gravidez de ninguém. Gravidez é questão técnica. Ah, mas está gordinho. Às vezes está gordinho por N fatores. Ok, senhores? Vamos para o artigo 232 do Código e 231, que ainda estão relacionados ao mesmo tema. O artigo 232 diz, aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário, não poderá aproveitá-lo em sua recusa, no caso de recusa. É o exemplo clássico do pai que recusa-se a fazer um exame de DNA. Presume-se que é pai? Ele será necessariamente condenado? A gente diz torrencialmente, apresume-se. Isto é um grave equívoco. Quando eu me recuso a fazer exame de DNA, diz a súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça, e é assim que ela deve ser interpretada. Não é que você presume, está invertido o ônus da prova. Se não quer fazer o exame de DNA, apenas uma presunção relativa, que pode ser descaracterizada de que você é pai, porque alguma situação lhe leva a resistir o exame, já que você não é pai. Inverte-se o ônus da prova. Ora, inverteu o ônus, saiu do autor e passou para o réu. Se o réu comprova que não tinha condição de ser pai, ele ganha, mesmo sendo improcedente. Porque a matéria ali é técnica. Só dar um exemplo real, eu tive a felicidade, senhores, de advogar, no caso, exatamente nesses termos. O pai recusou, o suposto pai, a fazer o exame de DNA. E recusou porque ele era, segundo ele, um religioso. E diz que se ele fosse ceder o exame, a mulher ia acreditar. Está vendo? Ele está tendo relações extra-conjugal, tanto sim que ele também está em dúvida. E ele não fez o exame. O juiz inverteu o ônus. E a autora ficou desnorteada na instrução, quando eu demonstrei que ele não fez o exame e comprovou com o laudo médico que ele era impotente, ele não poderia gerar filhos. Ganhou e se recusou. A prova técnica estava ali produzida. Bom, senhores, com essas considerações, vamos à primeira participação dos alunos na nossa aula. Vamos ouvir a pergunta do aluno. Os fatos em que há necessidade de se provar matéria técnica em casos de revelia, há presunção de veracidade? Olha que felicidade para nós, professores. Acabei de discutir a matéria, vem a pergunta no telão. Me pergunta o aluno. No caso onde há necessidade de produção de prova técnica, é onde a rebelia presume-se verdadeiros os fatos articulados na inicial? Quem responde isso é o artigo 230 do Código Civil, que diz que, salvo as presunções, as presunções que não as legais, não se admite nos casos em que se exclui a prova testemunhal. Eu pergunto aos senhores, quando que se exclui a prova testemunhal? Quando a questão é de prova de matéria técnico-científico. Então, ali não pode-se presumir a verdade dos fatos. Então, a resposta é negativa. Não se pode presumir que aquele fato técnico é verdadeiro, porque depende de prova técnica, porque se exclui dali a prova testemunhal. Respondido à pergunta, vamos para a sequência da nossa aula, ainda comentando esta prova técnica. Diz o artigo 232 do Código Civil. A lei diz que poderá suprir, porque tem que analisar aquilo com o demais conjunto probatório. Às vezes me recusei, mas os demais elementos dos autos mostram que me assistem a razão. Se isso ocorrer na revelia, a mesma coisa há de se aplicar. Ok? Quando falei, outrora, na questão da investigação de paternidade, falei na súmula 301, na recusa de se produzir o exame de DNA. Na revelia, no caso de ação de investigação de paternidade. Falei na súmula 301 do STJ. Vamos dar uma interpretação à súmula 301, que diz lá, em ação de investigação, ou em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter seu exame de DNA, induz presunção juristanto de paternidade. Induz presunção juristanto relativa. É como se tivesse invertido o ônus da prova. Significa que se o pai produzir prova suficiente, ele pode sair vencedor, mesmo diante da recusa. Porque a prova é o fato há de ser provado com matéria, com profissional técnico especializado. Curiosamente, alguns anos passaram, e a súmula 301 foi encampada através da lei 8.560, de 92, que trata da lei de investigação de paternidade. Hoje ela tem artigo 2 e 2A. No 2A se diz, na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos. Só exame de DNA? Todos os meios legais. A recusa do réu em se submeter seu exame do código genético DNA, gerará a presunção de paternidade, relativa, né? A ser apreciado em conjunto com o contexto probatório. Veja que a lei fala o quê? Que a recusa gerará presunção de paternidade. Se parasse ali, eu diria, a presunção é relativa. Em contexto com um conjunto probatório. Se o conjunto probatório denotar o contrário, mesmo recusando, não há que se acolher à paternidade. Isso te leva, via deconsequência, mostrar que mesmo eu sendo rével, pode ser que você afaste esta presunção fazendo prova contrária. Mas o senhor pode me perguntar, professor, rével produzindo prova? Sim, rével produzindo prova. No decorrer da aula de hoje, vou mostrar que o rével também tem direito de produzir prova, mesmo que não tenha contestado. mesmo que se extraia a presunção do artigo 319, ok? Vamos, na evolução da aula, vamos questionar a revelia no caso de citações por edital e no caso de citação por aracerta. Vamos rememorar esta situação que foi discutida na aula anterior com outros enfoques mais abrangentes. Veja o que diz o artigo 9º do Código de Processo Civil. O juiz dará curador especial, inciso 12, a réu preso, bem como ao rével citado por edital ou com hora certa. Por que só o réu rével citado por edital e citado por hora certa? Porque no sistema brasileiro, esses são os dois casos de citações fictas. A lei diz que foi citado. Citação por edital é de conhecimento de todos nós, não é? O réu está em lugar incerto. Eu vou lá e requeiro a citação por edital. Agora, olha que curioso, senhores. Outro dia me debati com esse tema. Eu não sei quem é o réu. Posso ajuizar a ação contra réu desconhecido? Você deve estar imaginando. Claro que não. Eu não sei quem é o réu. Como é que o oficial de justiça vai lá citá-lo? Só por obra e graça do Espírito Santo, professor. Calma. Vamos interpretar? Aconteceu em Minas Gerais, aconteceu no Rio de Janeiro e provavelmente deve ter acontecido aqui na cidade de vocês, de Brasília. Vou dar o exemplo de Minas Gerais. Mas, alguns motoristas estacionavam em lugares proibidos, onde só podia estacionar a empresa de ônibus para recolher moradores, moradores não, passageiros, com as vans irregulares. E as empresas de ônibus ajuizaram a ação. Na ação, pedindo que aquelas vans se abstivessem de estar nos mesmos pontos de ônibus. Quem eram as razões? Não sabíamos. Sabíamos os atos praticados e sabíamos que elas param em determinados locais. Como é que ia citar essas pessoas? Citação? Ficta. Saiu no edital que todos aqueles interessados que se estacionavam em tais e tais lugares, concorrendo ilegalmente com as empresas de ônibus que pagam impostos e tal, se abstivessem da prática daqueles atos. Contestado. Que aí as empresas apareceram. Foi e se cumpriram o mandado quando transitou em julgado. O oficial de justiça foi lá e retirou todos eles, sem saber o nome. Deixando o lugar livre de pessoas e coisas. Posso sim. Isso está no artigo 231, inciso 2 do Código de Processo Evo. Exemplo que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Alguns alunos estavam inconformados com um reitor de certa universidade e invadiram a reitoria. O tribunal determinou que se retirasse aqueles alunos da reitoria. Sabia-se o nome dos alunos? Não. Até porque não adianta dizer que é José que sai José e fica no lugar Antônio. O tribunal definiu uma liminar no sentido de entregar a reitoria a quem de direito, que é o reitor, logo, e a população, livre de pessoas e coisas. Citação por edital. A segunda citação fica por hora certa. Diz lá o artigo 228, 227, seguinte. Se o oficial de justiça vai três vezes para citar o réu e perceber que o réu se oculta para não receber o oficial de justiça, ele pode fazer uma citação por hora certa. O que é hora certa? É hora certa mesmo. Ele bate na porta, a mulher atende a porta, ele diz, olha, digo, seu marido, seu Antônio, que amanhã, hora certa. Às três horas eu venho aqui citá-lo. Ele estando ou não presente. Você vai me perguntar, e se não tiver, entrega o mandado à senhora, e se não tiver ninguém, pasme, entrega ao vizinho. Certifico, citado está. E se o vizinho é seu inimigo, não entrega o mandado à ação de despejo, falar, vou me livrar desse cidadão. Tem que nomear um curador, porque a citação é ficta. Dita no bloco passado. E se o curador falar, não vou contestar não, isso aí é despejo, falta de pagamento de aluguel, ele não paga mesmo. Vou deixar por isso mesmo. É possível? Não feriu o contraditório substancial obrigatório nas citações por ficção. Veja aqui o posicionamento do professor Nelson Nery Jr. a respeito desse tema específico. Diz o professor, em seu festejado princípio, princípios do processo civil na Constituição Federal, diz o professor, dedicando-se com acuidade à análise da matéria, dispara com peculiar percussiência que, aspas, está dizendo o professor, a missão específica do curador especial é contestar a ação, que na verdade se revela em função coativa. dado que a sua atribuição decorre do manus público, que é o de assegurar a efetiva defesa do réu revel, citado fictamente. Você pode me falar ainda, não me convenci com a posição do professor Nelson Nery Jr. Vamos nos debroçar, dar uma mirada sobre a jurisprudência. Tem aqui um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, curador especial, réu revel citado por edital, atuação do órgão no sentido de concordar com a pretensão deduzida pelos usucapientes, cerceamento de defesa do ausente, caracterizando-se nulidade do processo, decretada a partir de tal manifestação. Olha que gravidade, senhores, nomeou-se curador numa citação ficta e o curador compareceu em juízo para concordar com a pretensão autoral. Mais do que confissão, o curador reconheceu a procedência do pedido, fez letra morta à Constituição Federal. Logo, o juiz acolheu, que fez o tribunal, anulou, volta ao curador, porque a defesa é coativa. Eu não sei se esse cidadão nos contestou porque não quis, que é direito dele, ou se ele não soube que foi demandado. A necessidade do contraditório substancial ter a defesa lá. Mas você ainda pode estar falando, professor, isto é um acórdão isolado. Não é. Trouxe agora um acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Curador especial. Concordância com o pedido. Nulidade. Falta de defesa. A convicção pessoal não pode preponderar sob obrigação da defesa do ausente. Assim ocorre nulidade se o curador concorda com a pretensão deduzida em juízo. Veja, então, senhores, não é possível, não é possível que o curador concorde com a pretensão autoral ou não oferte defesa. E não é possível porque isso feriria a nossa carta política, a nossa lei maior. Obrigatoriamente o curador tem que contestar. Ele não pode abrir mão do direito de defesa que não é seu. Você podia me questionar, mas o advogado. Não, eu como advogado eu represento o meu cliente. Geralmente eu converso com ele, é ele que diz. Ah, eu não quero contestar. Como eu represento, eu estou lá representando o direito dele. E o curador? O curador é o manus público. É o Estado que diz, não, eu tenho que direcionar um órgão para oferecer a defesa desse cidadão no caso de revelia, porque a citação foi feita por ficção. Cria uma questão de ficção, mas não deixo o cidadão sem defesa. Não deixo o cidadão sem resposta. Ah, professor, sacramentado está esta questão. O que nos cabe agora? Dar uma mirada, dar uma olhada sobre a revelia e modificação objetiva do pedido. O que eu quero dizer com este título? Eu quero dizer o seguinte, o réu foi revel. Eu posso aditar o pedido? Só fiz pedido de dano moral e o réu não se defendeu. Eu posso agora fazer pedido do dano moral e mais o dano material? Eu posso fazer uma alteração desse pedido porque o réu foi revel? Eu digo, os senhores, pode. Não só pode, como essa questão está prevista na norma descrita no artigo 321 do CPC. Mas eu tenho que interpretar esta norma de forma sistemática. É aquela interpretação que nós aprendemos em introdução ao estudo de direito. Interpretação lógico-sistemática. Ver que o artigo X ou Y não é um artigo. Ele está inserido num sistema jurídico. CPC não é uma lei, é um sistema jurídico. Então, vamos interpretá-lo até porque o que nós aprendemos quando discutimos petição inicial, nós apresentamos três regras para os senhores. Quais são as três regras? Ajuizei a ação. Sexta-feira fui para casa, final de semana, estudando um pouquinho mais. Poxa, eu podia fazer mais um pedido. Posso aditá-lo? Posso. O réu não foi citado. Regra do artigo 294 do Código de Processo Civil. Mas agora vamos deslumbrar a segunda situação. Poxa, esqueci de acrescentar o pedido, mas o réu já foi citado. Posso aditar o pedido? Posso, mas agora condicionado à anuência do réu. Ele tem que concordar. Se ele não concordar, não se adita. E o pedido que não fez? Ação específica para o pedido. Mas agora, pior ainda. O réu já foi citado e o juiz já declarou o saneamento do processo. Posso aditar? Não. Mesmo que o réu concorde. Regra do parágrafo único do artigo 264 do Código de Processo Civil. Por que isso? Saneou o processo? O juiz declarou que não há nulidade nenhuma. Qualquer pedido novo não seria um processo. Seria um retrocesso fazendo com que tivesse a adotar todas as medidas saneadoras ao interesse público. Logo ali, não se pode aditar. Essas são as possibilidades de aditamento. Mas é chegada a hora de mais uma participação dos nossos alunos. Vamos ouvir a pergunta do aluno. O réu pode produzir provas em audiência de instrução? Dá uma vontade ou não dá de falar não, ele foi réu, como é que ele vai produzir prova? Senhores, fique só na vontade. Não passe da vontade, porque senão iremos exigir erro. O artigo 322 do Código de Processo Civil diz que o réu atua no processo no estado em que ele se encontra. Vamos interpretar esse dispositivo? Significa dizer que se eu fui réu, não contestei. Mas apareço no processo exatamente no momento em que o juiz iria na audiência preliminar dizendo quais são as provas que pretende produzir em juízo. Eu posso dizer sim, excelência, eu preciso, eu quero e pretendo produzir prova testemunhal. Ora, isto é consequência do artigo 322. O réu atua no estágio em que esse processo se encontra. Ele não contestou, mas passou a atuar no momento da instrução probatória. Qualquer indiferimento de prova ali, não tenha dúvida, caracteriza o cerceamento de defesa. E aí, você podia me perguntar, mas professor, é assim de fato que pensa o Supremo Tribunal Federal? É, tema pacífico e sumulado, súmula 231. O réu em processo civil pode produzir prova, desde que compareça em tempo oportuno. Pode o juiz contrariar isto aqui? Não, súmula 231. Ora, eu precisava da súmula? Não necessariamente. A súmula é uma tradução da realidade do artigo 322 do CPC. Logo, afirma os senhores, o réu pode produzir prova se atuar no processo no momento que ainda se encontra aberta a fase probatória. Se atua a posteriori, não. E não é por ser réu, porque atuou no momento tardio. Respondida a questão. Vamos lá. A nossa interpretação na sequência do artigo 321, quando falávamos do aditamento em caso de revelia. Veja o que diz o artigo 321. Ainda que ocorra a revelia, o autor não poderá alterar o pedido ou a causa de pedir, nem demandar declaração incidente, salvo promovendo nova citação do réu, a quem será assegurado o direito de responder no prazo de 15 dias. Veja, o próprio legislador disse, ainda que ocorra a revelia, o autor não poderá ditar o pedido ou a causa de pedir, nem demandar declaratório incidente, salvo promovendo nova citação do réu. Se eu interpretar esse dispositivo a contrário do censo, eu afirmo. Se o réu é rebel e eu promovo nova citação deste réu, eu posso aditar o pedido? Posso promover uma ação declaratória incidental? Posso. É texto do artigo 321. Poxa, professor, bacana, é verdade. Agora, olha que curiosidade. Quando eu adito o pedido, porque o réu foi rebel, o réu é obrigado a aceitar este aditamento? Não. Mas como o professor está escrito no 321, basta eu aditar e promover nova citação. A interpretação, amigos, é sistemática. 321 diz isso, mas o 264 diz que quando ocorre aditamento após a citação do réu, e eu estou promovendo uma nova citação, o réu tem que anuir, tem que concordar. Se ele não concordar, não pode aditar. Veja lá a dicção do artigo 264. Feita a citação, é defeso, é proibido ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu. Ora, então, vamos para o 321. O réu foi rebel, eu promovi nova citação, porque demandei uma ação declaratória incidental e aditei o pedido. Cabe ao réu duas posições. Comparece em juízo, não fala nada sobre o aditamento e contesta. Aceitou. expressamente, não aceitou tacitamente. Houve alteração do pedido e o réu não falou nada e contestou. Ou o réu pode comparecer em juízo e falar, vou contestar a ação declaratória incidental. Mas o aditamento do pedido, não permito. Não permito o que já foi citado. Estou diante da garantia do artigo 264. Só vou contestar esse pedido, há de cautela. Se vossa excelência não acolher a minha resistência ao aditamento, a defesa está lá. Forçosamente, o juiz tem que desconsiderar o aditamento porque o réu já fora citado. Logo, não posso, em hipótese alguma, interpretar o artigo 321, isolado, se analisá-lo junto com o artigo 264. Veja, senhores, é complexo o tema, mas não é difícil. Afirmo, senhores, que direito processual civil é uma matéria de extrema facilidade. O senhor deve estar do outro lado da tela falando, que equívoco esse professor. Não, não confunde. É uma matéria complexa, mas não é uma matéria de dificuldade porque as regras se encaixam. Não confunde complexidade com dificuldade. A gente entende por que o ato deve ser praticado de tal forma. Vamos rememorar o exemplo? Ora, se você ajuizou a ação contra mim, fazendo três pedidos, e eu contestei os três pedidos, qualquer aditamento prejudica a defesa. Basta eu alegar que prejudica e não aceitar. E os outros três pedidos? Quem errou foi você. Ajuizo uma ação autônoma. Não pode prejudicar a minha defesa, que já certinha, já está redondinha, para apresentar em juízo. Não há dificuldade, ok? Vamos lá comentar da produção de prova, como perguntou o aluno, da produção de prova quando o réu é rével. Tem uma curioso, assunto maltratado no dia a dia. Mas vamos corrigir. Diz o artigo 322, contra o rével, que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independente de indimação, a partir da publicação de cada decisão. Parágrafo único diz, o rével poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Leio. O rével poderá intervir no processo em qualquer fase. Significa, ele ser rével não significa que ele não possa atuar no processo. Ele pode atuar no processo. Só não pode atuar no processo retrocedendo, querendo produzir provas, se já passou a fase probatória. Porque o legislador diz, ele recebe o processo, no estado em que o processo se encontra, se encontra em fase probatória, vou requerer a prova. Ok? Mas, qual é a situação que pode me trazer complicação, professor, para interpretar esta norma jurídica? O STJ já foi convidado diversas vezes a interpretar esse dispositivo. É que, o artigo 334 do Código de Processo Civil, diz o seguinte, não dependem de prova os fatos em que se milita a presunção de veracidade. Ora, se o réu não contestou, presume que as alegações do autor são verdadeiras. Não depende de prova, eu poderia dar uma interpretação equivocada, logo, o réu não pode produzir prova. Leia do engano, senhores. A revelia apenas inzenta o autor de produzir prova dos seus direitos constitutivos, dos fatos constitutivos. Não está em nenhum momento o legislador dizendo que o réu não pode produzir prova. Aprendemos na dicção do artigo 335 do Código de Processo Civil, o que? Inciso 1. Os fatos constitutivos, a prova é do autor. Os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, competem ao réu. Até porque, quando o réu faz essas defesas, ele está fazendo defesa indireta de mérito. Autor fato constitutivo, réu modificativo, impeditivo ou extintivo. Se eu, autor, tenho que fazer prova do fato constitutivo e o réu foi revel, não preciso mais fazer prova deste fato. Por quê? Ah, porque milita a meu favor a presunção de veracidade. Mas há uma distância muito grande e daí se concluir também que o réu não pode produzir prova. O réu pode produzir prova se entrar no processo, no momento em que se está começando a instrução probatória. Óbvio que ele pode produzir, milita a presunção a favor do autor, e o réu pode não só produzir prova, como pode com provas produzidas com bastante competência e lidir a pretensão autoral. Esta é a real interpretação. A revelia extrai presunção de veracidade dos fatos, escrito no artigo 319, e, por consequência, retira o ônus do autor, neste caso, de produzir prova dos fatos constitutivos. Mas não retira do réu o ônus de produzir prova contrariando a presunção extraída da revelia, desde que o réu atue no processo exatamente no momento probatório. Ok? Professor, eu queria que o senhor, nesta aula, criasse um exemplo para eu perceber isto acontecendo no campo real, no campo dinâmico, porque eu estou só com a teoria, digo para os senhores. Certa feita, ajuizou-se uma ação de responsabilidade civil contra um hospital, alegando o que é como um erro médico. O hospital foi revel, senhores. O hospital não se defendeu. Mas, quando o juiz deu o seguinte despacho às partes para informar as provas que pretende produzir em juízo, o hospital apareceu e disse eu quero uma prova pericial. Não tenho dúvida, começou a discutibilidade. O senhor não pode produzir prova pericial que o senhor foi revel. Disse eu, o senhor está obliterando o que diz o artigo 322. Eu posso mesmo, sendo revel, atuar no processo, no estágio em que ele se encontra. A fase é probatória. O senhor indagou as partes que prova pretende produzir. Eu quero prova pericial. Discute juridicamente ali, discute juridicamente lá, agrava-se de instrumento, o tribunal diz que eu tenho razão, vai produzir a prova. Produziu-se a prova. E o perito informou cabalmente que não houve erro médico algum ali. Que a doença que, infelizmente, levou ao evento morte era pré-existente à cirurgia que fora realizada pela autora. O pedido foi julgado improcedente. Aplicando-se o artigo 322, e volta a dizer, a súmula 321 do Supremo Tribunal Federal. Professor, interessante isto. Vamos imaginar a seguinte situação? Vamos passear sobre os processos? Existe uma regra bastante interessante do direito processual do trabalho que aplica-se bem parecido com o nosso raciocínio aqui. Lá, a reclamada não comparece à audiência. Lá, quando a reclamada não comparece, ela é revel, porque lá, à luz do artigo 844 da CLT, você é chamado para contestar em audiência e prestar depoimento pessoal. Ela é revel. Mas, imagina, mesmo mediante esta revelia, o juiz entende que os fatos não estão bem comprovados. E o juiz quer, de ofício, colher o depoimento das partes. De ofício, sim, lá é permitido colher depoimentos ex-oficio. Aqui no CPC, não aplica a regra do artigo 342, só se as partes requererem reciprocamente os depoimentos pessoais. O juiz pode fazer isso? Pode. Mas não houve revelia? Sim. Mas o juiz pode ainda não estar convicto. Inclusive, o tema lá, só para anotação dos senhores, está previsto na súmula 74 do Tribunal Superior do Trabalho, inciso 3, onde essa questão é normatizada. Para nós, aqui, em processo civil, para mostrar a aplicação da súmula, nós trouxemos alguns acordos do Supremo Tribunal Federal, outros do STJ, todos nesse sentido de ser permitido, de fazer vigência a súmula 231. Nós vamos chamar agora a nossa terceira participação na aula de hoje, ouvindo a pergunta do aluno. Ocorrendo revelia, o autor pode modificar o pedido ou a causa de pedido? Eu digo, modificar pode. Esta modificação será aceita? Depende se o réu concorda ou não. A modificação é consequência natural do artigo 321, que diz que ocorre na revelia, o autor pode modificar o pedido, demandar a ação declaratória incidental, modificar o pedido ou a causa de pedir, desde que promova a nova citação do réu. Então, o artigo 321, não resta dúvida que pode. Por outro lado, o artigo 264 diz que após a citação é defeso, é proibido se alterar o pedido ou a causa de pedir sem anuência do réu. Logo, alterar? Pode. A alteração do pedido da causa de pedir será considerada, acolhida pelo juiz? Aí, depende do posicionamento que o réu adotar. Se contesta sem nada a falar, aceitou o aditamento. Se contesta expressamente diz não aceita esse aditamento, esse aditamento será desconsiderado, valendo somente a demanda da ação declaratória incidental. Veja, senhores, respondendo então em objetivo a pergunta do aluno é possível sim o aditamento, mas o reconhecimento desse aditamento depende se o réu permite ou não esse aditamento. E digo isto por quê? Porque quando eu distribuo uma ação ela já é se considera proposta ainda que o réu não tenha sido citado. Veja que o artigo 263 do Código de Processo Civil diz distribuída a ação considera distribuída inicial considera-se proposta a ação. Nem tem o réu. Tem a relação jurídica processual linear autor e juiz. Mas a ação já se considera proposta. Mas o processo está se formando. Gosto muito da metáfora utilizada pelo professor Cândido Rangel de Lamarco num dos belos livros que ele tem da instrumentalidade do processo e que ele diz o processo é igual uma mulher grávida. A mulher foi fecundada. O ser humano já está lá formadinho? Não, no primeiro mês tem uma perninha, tem isso, até que no sétimo mês já está prontinho, muito frágil, tem que esperar mais dois meses lá numa estada lá na barriga da mãe para nascer. A mesma coisa o processo, distribuir a inicial. O processo já está todo formado? não, ele está nascendo. Cita, já formou um pouquinho mais, faz aditamentos, chega um momento que o juiz declara saneado o processo. Epa, ali o processo está completamente estabilizado. Mas o processo não nasceu em si, na sua plenitude quando eu distribuí a inicial. Quando eu distribuí a inicial, considera-se apenas que a ação fora proposta à luz do artigo 2, 6, 3, porque minha relação é com o Estado, o juiz. não é sequer com o juiz titular daquela vara. A gente diz erroneamente na prática do dia a dia, o juiz representa o poder judiciário. Ledo engano, o juiz não representa o judiciário, o juiz presenta. Representar e presentar são coisas distintas. O juiz, naquele momento, é a personificação do poder judiciário. Por isso que, se fosse eu agredi-lo, não é porque o juiz está sendo agredido, porque você está agredindo o poder judiciário ao qual o juiz personifica. O mesmo juiz, lá jogando futebol, se você disser alguma palavra para ele, desonrosa, você não desacata a autoridade. O juiz poderá, no máximo, ajuizar uma ação de responsabilidade civil, porque você agrediu a figura física. Logo, quando eu ajuizo uma ação, a ação já se considera proposta, por quê? Porque o cidadão que está lá, ele presenta, ele é o Estado. Há uma diferença entre representar e presentar. O presidente da República não representa a União Federal, ele presenta, ele é a União Federal naquele momento. Ora, logo, se eu distribuo a inicial, a ação já está proposta, mas o processo está em formação. até o momento no despacho saneador, onde o processo está extremamente estabilizado. E a partir dali, à luz do parágrafo único do 264, não se permite aditamento, alteração. Salva as legais, vai por força de questões naturais. Já está estabilizado, mas o réu morreu. A gente não pode falar não vai alterar o pedido. Como não vai alterar? No momento que o réu morreu, a juizia a ação devia falecer, espero que isso demore muito a acontecer, mas a ação vai ser espólio do prof. Rosildo da Luz Bom Vim. E tem que ali se habilitar o inventariante. Salvo essas questões, não se altera mais por estabilidade da relação jurídica processual. É por isso, é por essas razões que não se permite aditamento de processo após o despacho saneador, senão você não teria um prosseguir à frente, você teria um retrocesso e não processo. E não há interesse do Estado esses retrocessos, principalmente faça a emenda constitucional. 45, em 2005, disse que, digo, senhores, disse a emenda 45, que é dado a todos nós o direito de um julgamento do processo num lapso temporal razoável. Qual é o problema? O problema é o quê? Qual é um lapso temporal razoável? Para um é dois anos, para o outro é cinco? mas tem que ter um lapso razoável. Veja, senhores, com essas considerações, começo a me despedir dos senhores porque terminamos a quinta e última aula do processo cautelar, onde discutimos diversos temas sobre o processo cautelar. Agradeço aos telespectadores, agradeço a paciência dos senhores de me aturar durante cinco aulas comentando os temas tão deus. e dar aqui um conselho para os senhores. A aula é apenas um subsídio. Aqui os senhores aprenderam, mas aprender e há uma diferença entre aprender e aprender só estudando efetivamente. Professor não é aquele que, como a gente diz, é um transmissor de conhecimento. Não, outro engano. Professor é aquele que cria instrumentos para que você construa o seu conhecimento. conhecimento é construído e não é produzido. Nessas cinco aulas eu trouxe instrumentos para que os senhores construíssem seu conhecimento sobre o processo cautelar. Com essas considerações eu agradeço aos senhores e até a próxima. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br 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 www.tvjustiça.jus.br